Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Bono Esportes, conto com o seu like aí no vídeo e a sua inscrição aqui no canal, hein? Inclusive o Júlio César, que encerrou, estava junto no episódio, também saiu para defender o meu pai, eu sou totalmente contra essa atitude. Para mim isso não é torcedor do Flamengo. A nação rubro-negra, de mais de 40 milhões de torcedores, não são esses caras que estão aí, não são esses seis. São aqueles que estavam lá no Maracanã, fazendo aquela festa linda e maravilhosa. Isso aí não ajuda em nada ao time do Flamengo, que tem um jogo decisivo contra o Santa Fé. Bom, o Flamengo, isso tudo é por causa do campeonato carioca. Porque se você for levar a ferro e fogo, a classificação, não o desempenho. Desempenho tem que melhorar, está todo mundo de acordo. Mas o Flamengo é o terceiro colocado do campeonato brasileiro, depois de duas rodadas. E ele é líder do grupo da Libertadores. Então nós estamos discutindo por que perdeu para o Botafogo. O Flamengo jogou, o Flamengo perdeu três partidas nesse ano. De empenho, repito, não é a altura da expectativa. Mas o Flamengo perdeu três partidas nesse ano. Perdeu para o Macaé. Eu desconfio até já de um ano de eleição. Já desconfio. Porque eu vivi nesse clube 16 anos, PVC. Você me perdoa até te interromper. Mas eu já vi a oposição. Não estou acusando aqui quem foi e quem não foi. Mas eu já vivi isso. Em ano de eleição, o cara vai lá já direcionado para causar tumulto. E pagar seis é mais fácil que pagar vinte e três. É, o presidente do Flamengo foi chamado de otário. Não, não pode. Olha, o presidente pode ser qualquer coisa, mas otário ele não é, sinceramente. E assim, ele fez o trabalho dele, colocou os homens do futebol para chamarem os técnicos. Esses caras contrataram jogadores. Eu penso que o cara que menos deva ser cobrado nesse momento é o Bandeira, com todo respeito. Acho que jogador tem que ser cobrado e técnico também no campo de futebol. Esse tipo de coisa eu sou totalmente contra. E só mostra o seguinte, né? É a falta de autoridade no país. Mas o PVC falou um negócio... Isso daí basicamente autoridade no país. O que sabe? O PVC falou um negócio certo. Esse cara está xingando ali, o policial está com costas atrás. Eu pego o cara e prendo ele. Estão vendendo o cara. Mas é medo. Não é nem que vai levar para a legacia. É medo, gente. Não é nem que vai levar para a legacia. Mas tem que tirar o cara dali. O cara está tirando um monte de joga e não sabe o meu povo. Você tem razão, PVC, mas é medo. É uma desordem pública, né? Mas os caras têm medo. Os caras têm medo. Você não sabe quem... A gente não sabe quem são esses caras aí. Vamos falar a verdade? Não. A gente não sabe quem são esses caras. Eles podem estar armados, inclusive. Não, mas o problema é a polícia. Não, eu sei, mas a polícia tem medo. Não, mas a cena ali eu fiquei assim... A polícia tem medo. Não, os caras estão entrando e estão de costas para o cara que está xingando. Como você está olhando também para os jogadores. Você vai ver de novo. Vem ele lá... A polícia está treinada para conter a desordem. Eu entendo assim, o cara está olhando para o presidente do Flamengo e está de costas para o cara que está xingando. Que está criando... Vai para cima do garoto, do rapaz, do barriere. Agora, o Flamengo... E ele respondeu. O Flamengo perdeu três jogos esse ano. Repito, o desempenho está abaixo da expectativa. Ninguém tem dúvida disso. Sem dúvida. O Flamengo perdeu três jogos esse ano. O Flamengo perdeu para o Macaé, com o time em reserva. O Flamengo perdeu para o Fluminense, com o time em reserva. E perdeu para o Botafogo. Então, nós estamos discutindo que isso aqui é por causa do jogo do Botafogo. O Flamengo é líder do grupo da Libertadores. Desempenho à parte. Desempenho está abaixo da expectativa. É líder do grupo da Libertadores. Terceiro colocado do Brasileiro depois de duas rodadas. E vai começar a Copa do Brasil agora. A Infraera é a empresa que cuida dos aeroportos. Sim, dos aeroportos. Já defendo essa tese há um tempão. Vocês que foram jogadores já viram isso daí. Já vivenciaram isso. Faz um esquema para o ônibus entrar no local ali perto da pista. Faz o check-in já preparado. E não passa nem pelo saguão. É a coisa não. Mas acho que foi surpresa para todo mundo sair hoje. Não, mas para evitar surpresa. Eu nem esperava isso aí. Porque, Rosinho, se as delegações desembarcam, não desembarcam no saguão, o cara está xingando aos policiais. Porque você não pode ser refém na nossa casa. Não, mas não é para tentar evitar problemas. Eu também acho que se puder evitar, melhor. O Queçada tem razão. Esse é o problema de educação. Agora, eu estava aqui tentando me meter nessa conversa aí. Eu não queria me pronunciar. Mas eu gosto muito de ver filme. Não tem uns filmes que as pessoas se refugiam dentro do aeroporto? Sim, tem. Tem o chamado terminal. Então, teoricamente, o aeroporto é um local privado, né? Privado, seguro. Seguro. Sim. Então, a polícia tem que agir. Eu estou com PVC. Se você faz baderna, tem que agir. E outra coisa, é um número pequeno. Isso aí nem representa a torcida do Flamengo. Não é torcida do Flamengo. Não é. São seis caras. Por isso vem a minha desconfiança. Agora, eles foram embora sem problema nenhum, né? Isso aí foi um vacilo realmente da polícia, da segurança, do aeroporto. Lembrando que ali tem polícia federal, né? Você tem que passar... Tem uma delegacia da polícia federal. Militar ali, os caras foram embora numa bola. Nesse saguão, a gente viaja toda hora aí, a gente passa por aí. Nesse saguão, não há nenhum tipo de controle, nenhum tipo de segurança. O cara pode entrar armado, inclusive. É, nesse saguão... É, porque o táxi para ali e o cara pode estar armado, se ele quiser. Pode. Se alguém tivesse armado, poderia ter apontado uma arma para o presidente. Só para entrar, para passar pelo raio-x, é que é outra situação. Mas aí os caras também lá, eles sabem que a cuica canta, né? Você tem razão. É verdade. Até aí o cara pode entrar. Pois é, meus amigos. Essa é a situação do Flamengo, que já está lá na Colômbia e realiza um treino ainda hoje no estádio El Campim, onde jogará na quarta-feira. O PVC lembrou bem. O Flamengo é o líder do grupo. E um detalhe importante. Diego não esteve sábado jogando no Maracanã. O Diego estava lá, inclusive participou depois de uma festa que os jogadores promoveram os amigos para o Júlio César, que estava se despedindo. O Diego foi ao Maracanã, acompanhou o jogo, também homenageou o Júlio César. Mas ele ficou fora por causa de um desconforto muscular. E está de volta. Ele foi para a Colômbia. Agora, é dúvida o Diego. O time do Flamengo se saiu melhor sem o Diego no sábado e o Everton Ribeiro? Eu não acho que saiu melhor, porque o Flamengo teve o destaque do jogo. O Vinícius Júlio foi muito bem. O Henrique Dorado, que para mim, foi o jogador da partida. Ele fez os dois gols e sofreu o pênalti. Mas o Júlio César foi destaque. É verdade. E o Júlio César ser destaque num jogo contra o América é porque o Flamengo teve problema. O América criou oportunidade. O América podia ter feito um gol, podia ter empatado a partida até. Então, não foi brilhante. Acho que o Paquetá caiu de produção. O Vinícius Júnior jogou uma bela partida. O Vinícius Júnior começou a salvar a atuação do Flamengo. O América estava melhor no jogo. Quando o Vinícius Júnior cria a jogada pelo lado esquerdo, faz o cruzamento. O Henrique Dorado faz um a zero. Aí deu uma acalmada. Logo depois sai o segundo gol no pênalti. Que, aliás, foi uma confusão. Porque o árbitro deu tiro de meta. Depois voltou atrás pela opinião do adicional. Dessa vez o adicional serviu. Funcionou. Alertou o árbitro para uma coisa que era importante. E mudou a decisão corretamente. Porque foi pênalti. Dessa vez funcionou bem o árbitro adicional ali. Dessa vez funcionou. Mas depois, o Júlio César trabalhando. A defesa mais impressionante era a cobrança do escanteio. Que o certinho toca de cabeça. Essa aí. E ele tem um reflexo. Ele tem um instinto para tirar. Para cair e evitar o gol do Flamengo. Então, o Júlio César foi importante. Porque o Flamengo não foi brilhante. E aí, Edmodo? Independente dos nomes. Saída do Everton. Do Everton Ribeiro e do Diego. Eu acho que o que melhorou. Com a saída deles. Foi o sistema de jogo. O Flamengo jogou com dois volantes. E aí, tinha uma defesa mais protegida. O Léo Duarte. É bem mais jovem. Não estou dizendo que é melhor ou pior do que o Juan, não. Mas ele é bem mais jovem. Então, a juventude faz você ter mais vigor físico para fazer uma cobertura. Para disputar uma bola. Enfim. Eu sempre entendi que os dois zagueiros tinham que se completar. Um mais experiente e um mais para sair para o bote. E aí, o Flamengo não tem isso. O Flamengo tem dois veteranos que esperam. Então, se você opta em jogar com dois zagueiros veteranos, você tem que ter os volantes que deem mais proteção. Então, o fato de jogar ou não o Diego ou o Everton Ribeiro, eu acho que a única vantagem, se é que tem vantagem, é você poder colocar dois volantes. E dar um pouquinho mais de liberdade para o Vinícius Júnior. Eu acho que quando você joga com um volante, uma linha de quatro, você prende demais o Vinícius Júnior ao lado do campo. Aí você dá a obrigação a ele de marcar, mais de marcar e de voltar para a recomposição. Flamengo contra o América Mineiro, você desculpa, é obrigação vencer no Maracanã. Sim. Se não vencer, Paraná, Ceará, América Mineiro. Claro, isso. Esses times de menor investimento. Jogando em casa para 52 mil pessoas, não vai pensar no título. Mas foi o que eu disse. Ou seja, teve problema, o Júnior foi destaque. Então, há uma diferença gritante no âmbito técnico. Então, assim, o Flamengo foi bem, jogou bem, mas não o suficiente para empolgar a torcida, né? Então, precisa mostrar um pouco mais. O Flamengo tem uma sequência legal aí pela frente. Tem Ceará. Ah, a tabela de início foi boa. Tem Chapecoense. Ceará fora, Chapecoense no Rio. É, então dá para fazer uma pontuação aí, entendeu? Agora, assim, é claro, tem que vencer o América. É obrigação vencer o América, mas ainda não dá para a gente ter uma referência, né? Referência quando o Flamengo pegar um time top. Para o time top também vai ter o Flamengo do outro lado. Tipo, Flamengo e Grêmio, Flamengo e Palmeiras. O jogo do Flamengo contra o Flamengo e Corinthians. Fora de casa. Foi bom. Isso é uma referência legal. A melhor partida do ano. E vai ser esse jogo contra o Santa Fé. E dá para ganhar, inclusive. Diego Alves, Rodinei, Juan, Réve e... Renê. Renê. Cuejai Arão. Diego Volta. Diego Everton Ribeiro, Vinícius Júnior e Henrique Dourado. Um dos dois. Um dos dois. Os dois não? Ah, os dois não. Assim, respondendo a sua pergunta de, ah, o time sentiu a falta. Eu acho que um dos dois tem que jogar. Nesse esquema que sai o outro Everton. Então, o Geovânio não entrou ainda bem. Ainda não conseguiu se firmar ali. O Marlos também não. O Marlos Moreno. Então, o Paquetá vai fazer essa função pelo lado direito. Eu acho que para um jogo como esse, o Barbieri vai botar dois volantes. O Arão não está num momento maravilhoso no Flamengo. Não ainda é aquele Arão que a gente conhece. Que é aquele segundo volante que chega, que infiltra, que entra na área. Que faz gol também. Que tem uma bola parada boa. O Arão está pressionado também pela torcida. Então, o emocional dele não está bom. Mas, para um jogo como esse, tem que jogar com dois volantes. Eu acho que é o time que vai acampar. Lembrando que o Diego, ele é dúvida. A volta dele não está confirmada. Ele viajou com a delegação. Mas ele ainda é dúvida para o jogo. Eu acho que ele sempre, se ele estiver recuperado, deve jogar ele. Pela liderança que ele tem. E ele é um cara que, mesmo não vivendo um grande momento, ele não se esconde do jogo. Diego ou Everton Ribeiro, o que é, Sábia? Um dos dois. Eu estou defendendo isso desde o ano passado. Com a saída do Everton lá, o lateral que está no São Paulo. E com o Vinícius. Cardoso. Aprendi, ó. Cardoso. É o que o Edmundo falou. Só Everton agora. O Só Everton, ele faz mais coisas táticas do que o Vinícius. Sim. Sim. O Vinícius é um atacante, um cara ali para espetar e, de repente, fechar para o meio. Então, você pode jogar realmente com dois volantes. Aí, você deixa o Vinícius de um lado para quietar do outro. E, centralizado, eu hoje, vou discordar do meu amigozinho aqui. Tem todo direito. Everton Ribeiro. Everton Ribeiro. Para mim, Everton Ribeiro. Gosto muito do Diego, mas o Diego não tem a intensidade que o futebol hoje exige. E não dá mais para ninguém ficar correndo para ninguém. Você só corre se do teu lado tiver um Cristiano Ronaldo e um Messi. Só que você vê os jogos do Barcelona e do Real Madrid, porque esses dois caras correm também. É brincadeira. Edmundo, e aí, Edmundo? Para mim, é simples. Quem pode inventar, os dois estão mal, mas quem pode inventar alguma coisa é o Everton Ribeiro. Se tiver que escolher entre um e o outro, se fosse eu o treinador, eu escolheria o Everton. Se separados não derem resultado, aí você repensa. É que tem acontecido sempre ao contrário. Sempre quando tem que tirar um dos dois, sai o Everton Ribeiro. Na prancheta do PVC, estariam os dois ou um dos dois? E se for um, qual deles, PVC? O Diego. Só o Diego. O Diego. Para mim, o Diego. O Diego. Só o Diego. Só o Diego. Porque se acelera o jogo com o Paquetá e com o Vinícius e ele pisa na bola um pouco, para dar cadência na hora que precisar. Dá uma cadência. Bom, há um consenso. Sim, um só. Aqui é um consenso que os dois não podem jogar. Em relação a você falou do Vinícius Júnior, essa sequência de jogo para o garoto é importante para o treinador ir lapidando ele. Essa coisa de retornar, de recompor, de saber. Ser mais tático. Com obediência tática, sem a bola. Agora, ofensivamente, é o garoto que faz o diferente. Sabe uma coisa que ainda você tocou em um assunto importante? Eu, quando subi para o profissional, eu ficava no quarto com o Giovanni. Jogou muita bola em meio campo? Aí o William, o mestre William, só rapidinho aqui, vou me alongar. Fica à vontade, fica à vontade. O mestre William, na minha estrela, no primeiro jogo, ele me abraçou e falou, olha, faz o seu futebol, joga aquilo que você sabe. As primeiras toca para ganhar confiança e desenvolve o seu futebol. E se as coisas não estiverem andando bem, corre que já ajuda bastante. Isso tem 26 anos. 26 anos. 26 anos. Por que eu estou dizendo isso? Porque o menino tem muito talento. Mas ele precisa... 17 anos só. Eu, quando estrei, já tinha 19. Dois anos faz muita diferença. Dois anos para 26, 28, não faz nenhuma diferença. Mas de 17 para 19 faz muita diferença. Mas acho que o Flamengo também deveria pegar alguém. Aí, Diego, Juan, não sei. É característica de cada um. Pegar, abraçar ali e falar, cara, tem um time de ir para cima e um time de tocar. Sim. Não é? Está entendendo? É o lapidar. É o dia a dia do treino. Porque ele só vai para cima. Ele só vai volume, 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 volume. Aí, ele peca por excesso. É isso aí. Muito bem. Vinícius Júnior, hein? É titular agora e vai jogar na quarta-feira. Vamos ver se vai jogar nos 90 minutos. A galera ficou na bronca que o Barbieri tirou o Vinícius Júnior sábado no Maracanã. Vamos falar do Palmeiras agora? Informações importantes do Palmeiras, que joga quarta na bomboneira contra o Boca. Jogaço que você vai ver aqui no Fox Sports. E também sobre a polêmica decisão do Campeonato Paulista. Nós vamos entrar no tapetão já, já. Fala aí do Verdão, Rodrigo Noé, Pedro. O Palmeiras treina nesse momento aqui na academia. Um treino mais leve para os titulares. O chamado regenerativo. Treino regenerativo. Já para os reservas, o trabalho é mais puxado. O Palmeiras voltou a vencer após três jogos. O 1x0 sobre o Internacional foi a primeira vitória do Verdão também no Campeonato Brasileiro. Mas agora as atenções estão voltadas para a Libertadores. Depois do treino, os jogadores vão para o Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, onde embarcam ainda hoje para Buenos Aires. Na quarta-feira, o Palmeiras enfrenta o Boca Juniors. Um bom resultado lá na Argentina pode afastar de vez o mal-estar com a torcida. Ontem, por exemplo, o Dudu nem comemorou o gol da vitória sobre o Inter, mas ele, que é o maior artilheiro do Palmeiras no Brasileirão de pontos corridos, com 25 gols, e Lucas Lima voltaram a se destacar. Foram elogiados pelo técnico Roger e devem seguir como titulares na Argentina. E você vai acompanhar todos os detalhes desse jogaço entre Boca Juniors e Palmeiras na quarta-feira à noite aqui no Fox Esportes. Legal, Cundrinha! Muito obrigado, hein? E daqui a pouquinho, o nosso duelo Fox. Na sua opinião, qual é o melhor time do Brasil? Corinthians ou Grêmio? Já, já, o duelo Fox e tudo sobre esporte Botafogo, jogo que fecha a rodada do Brasileirão. Vamos falar do Palmeiras, mas antes de falarmos da bola rolando, do jogo de quarta-feira importantíssimo contra o Boca, o Palmeiras contratou uma empresa chamada Crawl para fazer uma investigação em relação a tudo o que aconteceu na final no Allianz Parque naquele dia. Está lá no nosso site foxesportes.com.br. E a empresa, através de fotos, através de vídeos, flagrou membro da Federação Paulista de Futebol com o celular na mão no gramado do Allianz Parque. E aí, o Palmeiras, ainda na tarde de hoje, fez a divulgação desse material e encaminhou para a Federação Paulista de Futebol. Acontece que, uma hora depois da publicação desta notícia, o Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo, em sessão desta segunda, arquiva o processo sobre final do Paulistão, ou seja, para o TJD, morreu o assunto. E aí, rapaziada? Aí, eu acho que o tribunal tem que se manifestar de uma outra maneira. E porque, assim, o fato de ter aparecido agora uma foto do VR, que é um dos membros da Comissão de Habitagem dos árbitros que estavam ali no campo, com o celular, e é proibido o uso do celular no gramado do estágio, obriga a ter uma investigação, a ter um inquérito, a ter um julgamento. Se vai impugnar a partida ou não, é o outro problema. O Palmeiras vai dar com o pedido de impugnação. E acho que o Palmeiras está certo de pedir. Não quer dizer que vai impugnar. Mas tem uma série de imagens que mostram irregularidades do grupo de alivindagem, do quarteto de alivindagem. O Palmeiras vai pedir de novo a impugnação, não é, Pedro? Vai pedir de novo a impugnação. Porque hoje foi arquivado o processo. Mas o Palmeiras se vê no direito de pedir mais uma vez. O problema todo é esse bendito celular que inventaram. E desde que inventaram o celular, a gente está acostumado a fazer jogo no campo há 15 anos. Ajuda a gente, mas também atrapalha. Fiquei anos entrevistando o Zinho Edmundo, que eles saiam de campo e entravam. Desde que inventaram o celular, não tem uma pessoa que não use o celular ali, né? Tem jornalista que usa até como gravador. Como intergente, para entrevistar. Como gravador. É verdade, há muita gente. Olha só, isso me dá a certeza de que eu já tinha falado antes de que teve interferência externa. Dos cinco aqui da mesa, eu sou o mais cabeça quente, né? Então posso falar com propriedade. É mesmo? Era, né? Era, era. Melhorou, melhorou. O que eu quero dizer com isso? As palavras do presidente jogaram a federação e o STJD contra o Palmeiras. Isso tudo tinha que ser feito, tinha que se buscar o direito do Palmeiras, não dizendo paulistinha... Em off, nos batidores. Em off, em off. Tinha que correr atrás dos seus direitos, porque, cara, você não pode voltar atrás em oito minutos, demorar oito minutos para voltar atrás de uma decisão, que você não tem a imagem, outra vez, só tem a comunicação, é claro que ficou alguém ali esperando para avisar, foi ou não foi, né? Só que isso aqui é uma decisão do juiz, é um lance de... Então, para mim, teve a interferência externa, não tenho como provar, também não preciso, não tenho interesse, né? Mas, eu acho que o mais importante foi a crítica ferrenha à federação, que aí você joga uma credibilidade do organizador do campeonato, por terra. Mas, no tribunal, em teoria, deveria ser, ou é, alheio... A gente sabe que não é. Alheio à federação. Então, agora, o ponto é, tem uma sequência de imagens e a última é a foto com o Verri olhando para o celular, e com o celular no campo ele não pode estar, que tem um monte de indícios de interferência externa, que tem que ser avaliado pelo tribunal. O tribunal não pode pegar um monte de suposta prova e simplesmente arquivar o caso. É, agora tem um relatório com um detalhamento bem aprofundado aqui, com o próprio... É uma dedução, né? É como o Edmundo falou, eu não tenho como provar. Sim. Mas eu já estou falando há mais de uma década a respeito dessa interferência que há. Por exemplo, final da Copa de 2006, teve uma interferência clara? Teve. Ela está sendo disputada lá no ataque, no momento em que o Materazzi está xingando a irmã lá do Zidane, e o Zidane vai lá e dá uma bela de uma cabeçada no peito do italiano. Exatamente. O árbitro não viu aquilo. Alguém avisou. Alguém viu e alguém avisou. Alguém avisou. Isso em 2006. Isso em 2006. Estamos em 2018. 18. Lá se vão 12 anos. Exatamente. Que há interferência. Agora, o duro é provar realmente... Porque... Já foram ouvidos as pessoas arbitrárias. Eles chegaram lá no tribunal e falaram, não, não fizemos nada. É que esse caso tem uma particularidade. O Palmeiras já pediu impugnação, por exemplo, naquele jogo de 2012 em Porto Alegre contra o Internacional. Sim. Quando havia o depoimento da repórter dizendo que o quarto árbitro tinha perguntado se tinha sido gol de mão do Barcos ou não. E ela respondeu. O árbitro tinha marcado o gol como de cabeça e, de fato, foi gol de mão do Barcos. Todo mundo viu que o gol do Barcos foi com a mão, menos o árbitro. O árbitro foi avisado, supostamente, pelo Jean-Pierre. Foi avisar ao árbitro que ele tinha errado, Francisco Silva, Francisco Carlos Nascimento de Silva, acho que é isso. E ele voltou atrás da decisão. E ele voltou atrás da decisão de maneira que ficou claro que não tinha acontecido nada. E quando você vai... O Palmeiras pede a impugnação, mas a única prova é o depoimento de uma repórter. Neste caso, a sequência das imagens... Eu não estou dizendo que as imagens que o Palmeiras liberou são conclusivas. O Palmeiras libera as imagens e diz, olha aqui, prova que houve interferência externa. Eu não estou dizendo que prova. O tribunal tem que dizer se prova ou se não prova. Mas as imagens e mais essa foto de hoje tornam o caso muito diferente de qualquer outro. Inclusive do Fla-Flu, de Volta Redonda. O PVC, no caso da repórter, o repórter é neutro, perfeito? No ambiente do futebol. Mas se você vai ouvir só o pessoal da arbitragem que esteve no jogo, é óbvio que esses caras vão falar o quê, gente? Você tem que criar uma prova fora desses caras que têm interesse direto. E o Palmeiras encaminhou provas através do relatório da Auditoria Croll, mostrando fotos, imagens de membros da federação com celulares ali na beira do campo, nos bastidores. Olha, ainda vai dar muito o que falar. A informação nesse momento é que... E aí a origem de tudo? Foi pênalti, não foi pênalti e tal? Então, o problema está aí. Não estão nem se discutindo se foi pênalti ou se não foi pênalti. Estão discutindo se houve ou não a interferência externa. Para mim, é claro que existiu. Por isso, deveria ser investigado. Mas, com a cabeça quente, o Maurício Gagliotti... Você acha que a reação do Gagliotti jogou contra o Palmeiras? É claro. Ele esculhambou o campeonato paulista, né? Falou paulistinha, não mandou ninguém na festa do título. Isso errou. E aí gerou uma antipatia. A proposta sobre a festa do título é importante... Claro! É importante a gente dizer uma coisa. Havia uma festa paralela na segunda-feira. É? É. Organizada pela Crefisa. Ah, perfeitamente. Patrocinadora do Palmeiras. Não estou querendo dizer nada com isso. Mas, assim... Isso já estava correndo nos bastidores da Federação Paulista de Futebol. Ou seja, Palmeiras campeão... Não estou falando que uma coisa tem a ver com a outra. Pelo amor de Deus, inteligência brasileira. Eu só estou dizendo que havia uma festa marcada para a mesma segunda-feira à noite, organizada pela patrocinadora do Palmeiras. Meu Deus do céu. Seria uma grande chance dos jogadores passarem muito rapidamente ou, de repente, nem passarem na sede lá da... Onde foi feita a festa. Vamos ser vistos e vamos embora. É isso? Ou talvez nem isso. Talvez nem isso. Ou seja, a relação do Palmeiras com a Federação Paulista não é também uma relação... O Palmeiras tem o direito também de ter boa relação ou não ter, de votar a favor desse ou daquele, enfim. Mas é só uma informação de bastidor importante aí. É, o presidente Maurício Gagliotti peitou o sistema, né? Presidente do Palmeiras, uma das equipes mais importantes do futebol. E vamos ver. Vocês acham que vai parar por aí? Arquivou? Só tem uma forma de parar. Palmeiras deixar de disputar o Campeonato Paulista, algo que não pode. Eu acho pouco provável. É. Porque tem contrato. Não, mas Palmeiras pode. Pode, mas não vai. Não pode. Se quiser só pagar. Deve ter uma multa, obviamente, por não pagar, né? Mas não vai. A multa deve... Pode fazer o que o Atlético Paranaense faz lá no Paranaense. Pode colocar um time. Botar uma equipe B. Exatamente. Olha, eu acho que seria um protesto legal. Dentro do Palmeiras, o pensamento palmeirense de ter sido prejudicado, disputa o Campeonato Paulista, então... Não é. A melhor forma é jogar o ano que vem e ganhar. É isso aí. Para mim, a melhor forma é jogar o ano que vem e ganhar. Simples assim. Erros. No final de semana que a gente viu... Muitos, né? A gente viu erros. É. A favor do Palmeiras. A favor do Palmeiras. A favor do Palmeiras. Ou não teve? Sim, teve. O Inter jogou bem. Teve lá o pênalti... Eu não discuto. Eu achei que não foi. O Simão falou que foi. É de interpretação. Mas o impedimento, o cara está na linha. É. Ele é obrigado a ver. Ele está ali para isso. Lances a favor do Palmeiras ontem. Ele está ali para isso. E o que aconteceu? O Palmeiras foi beneficiado. Acontece, gente. Acontece. A arbitragem é ruim. A arbitragem no Brasil, ela é ruim. É mal preparada. E ela erra a favor e contra. Para as camisas de peso, mais a favor. Aí duas camisas de peso ontem. Foi pênalti? Eu achei que não foi. Aqui, é claro que ele não está impedido. É claro que ele não está impedido. Ele não está impedido. O pênalti da discussão. Agora, o lance é marcado antes de finalizar. Interpretação. O cara interpretou que não foi. Eu achei que não. Eu achei que o Lucas Lima toca primeiro a bola. Eu achei também, hein? E vi 500 vezes. Por isso... É de se discutir, sim. Eu já achei pênalti. Mas, se não dá... Eu acho que ele toca a bola. Nesse momento agora, olha. Ele toca a bola com a sola no pé. Eu não achei. Eu não achei. Mas, assim, é discutível, sim. Agora, o impedimento não tem. O impedimento aqui não tem. O impedimento foi pênalti, Gassada. Vou falar. Eu não queria ser árbitro de vídeo. Não. Porque se eu tivesse só essa imagem aí... Por que você falaria para o árbitro de vídeo? Eu falei, olha. Ferrou, amigo. Porque a imagem que eu vi aqui, eu não sei te ajudar. Eu estou na dúvida até agora. É como o juiz, né? Eu estava sendo convencido que não era como o Edmundo falou. Depois você falou, agora eu estou numa dúvida danada. É. O que o VAR poderia fazer ali é o seguinte. Avisar para o árbitro e falar, olha, tem um lance aqui. Se vira. Dá uma olhadinha lá no monitor na lateral do gramado. E analisa a imagem que nós vamos mostrar de separar para você aqui. Isso pelo protocolo da FIFA. Porque pelo protocolo da Internacional Borges, ele não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Mas o árbitro de vídeo é muito legal. É bom, é bom. Porque você é o árbitro e eu sou o árbitro de vídeo. Perfeito. Se você tentar procurar uma informação... Vai, pergunta. Foi pênalti. Foi pênalti aí ou é o Gassada? Foi pênalti, Gassada? O que você achou desse lance, Gassada? Não está funcionando o equipamento. Eu não te respondo nada. Não está funcionando o equipamento. Eu tiro a minha responsabilidade e deixo com você. Não faça isso. Ah, mas você acha que não vai acontecer isso? Vai. Lógico. Vai pifar o equipamento? Que isso, Gassada? Se é comigo, pifa o equipamento. Para tudo. Ainda bem que você é um brilhante comentarista, Gassada. Que coisa, hein? Agora é um auxílio que tomara que em breve, muito em breve, venha para o Brasil. João, isso que eu estou falando é uma brincadeira, Monton. Isso é uma prova de que a gente precisa, no árbitro de vídeo, ter câmeras melhor posicionadas também. Essa, para mim, não é suficiente, entendeu? O ângulo muda tudo. É, porque um ângulo muda tudo e, de repente, né? Então, acho que é muito legal. Lembra da Copa da França de 98, que o Edmundo estava lá? O pênalti do Júnior Baiano? Exato. Exato. No norueguês. Detonamos, falando que não era. O Brasil inteiro falou, fomos roubados. Foi pênalti. Pois é. Muito bem. Como o Palmeiras chega para esse jogo contra o Boca, quarta-feira, transmissão do Fox Sports, é jogo que vale a liderança do grupo. O Palmeiras é líder. E se o Palmeiras venceu, pelo menos conseguiu um empate lá, fica praticamente já pensando nas oitavas. Eu vou ser rápido. Se não tiver interferência da arbitragem, porque lá, geralmente, o Boca costuma interferir, principalmente com o Palmeiras. Lá tem bastante interferência. Se não tiver interferência... Vai ter hábito de vídeo? Não. Não, não vai ter. Também não tem? Se não tiver interferência, eu vou falar para você. O Palmeiras tem grande chance de beliscar lá três pontinhas. Mas o Palmeiras não está bem, né? Não está jogando bem, né? Mas o Boca também não está jogando tudo aquilo que se espera dele. O Palmeiras e o Boca aqui foi uma pelada de luxo, né? Mas a vantagem é que lá o Boca vai sair para o jogo. E vai dar o espaço que o Palmeiras precisa. A obrigação é do time da casa. Eu acho que o Palmeiras tem grande chance. Agora, precisa jogar de forma coletiva. O Palmeiras tem vencido com atuações individuais, não coletivas. O coletivo ainda, ou por enquanto, ou pelo menos quando aumentou o grau de dificuldade, porque o Palmeiras estava arrasador no Paulista. Mas e aí? Os adversários eram da altura? Ou o Palmeiras naquela ocasião estava jogando bem? Agora começou a pegar adversários mais fortes. Quando ganha, ganha no talento individual e não no coletivo. Porque o Lucas Lima não está jogando bem. O Dudu oscila, o Borra. Quando faz gol, vai bem, mas quando não faz, não ajuda muito. Enfim. O Edu Dracena foi bem lá, sabe? Dá mais segurança. É? Vem pra você. Eu acho que ele foi correto. Ele foi bem. Ele foi bem. Ele ganha a posição nesse momento. O que o Edu Dracena não é, para o time que está jogando lá na frente o tempo inteiro, ele não é veloz. O Thiago Martins é mais rápido um pouco. Até pela juventude. Só que o Thiago Martins andou estabanado. O jogo contra o Botafogo, ele errou. Ele errou em outros jogos também no ano, mas no jogo contra o Botafogo, ele e o Felipe Melo erraram os dois. Ele acabou pagando o preço. O Dracena aqui voltou recuperado e voltou para as águas. Eu acho que o Palmeiras não fez nenhum grande jogo espetacular nesse ano. Ele fez um bom jogo, muito bom jogo, muito forte o jogo em Barranquilha contra o Júnior. Fez alguns bons jogos, como contra o Santos no começo. O jogo contra o São Paulo foi um bom jogo, mas não teve nenhum jogo que você falasse nossa, o time encorpou, o time acertou. Mas eu acho que o time desceu muito psicologicamente depois da perda da decisão do Paulista. Ainda não achou o rumo? Eu citei isso aqui ontem. Acho que tanto o Atlético quanto o Palmeiras, o Atlético em Minas e o Palmeiras em São Paulo, os dois consideraram muito, se levaram muito pela opinião pública geral que o campeonato estava resolvido e não estava. E quando perderam o campeonato, no caso do Palmeiras, da maneira como perdeu, pelo pênalti polêmico, por voltar o pênalti depois de oito minutos, o time se abateu. O time diminuiu, baixou a cabeça. E era muito importante ganhar um jogo antes de viajar para Buenos Aires. Ontem foi a primeira vitória. Sem fazer um futebol exuberante, longe, muito longe disso. O Lucas Lima, para mim, jogou mal, mas ele clareia a jogada para o Diogo Barbosa na jogada do gol. O Dudu, para mim, fez um bom jogo. O Inter podia até ter empatado a partida. Mas ganhar o jogo para o Palmeiras é muito importante antes do compromisso mais difícil do semestre, desse período aqui, contra o Boca Junta. Pegou um clássico contra o Internacional, voltando. O campeonato estadual não tem importância, a gente ouve muita gente defender isso. Mas aí o Paulistinha derruba o melhor elenco do Brasil. O Mineiro dá uma esperança de que o Atlético vá deixar para trás o Atlético. O Cruzeiro, você viu o que aconteceu, né? Perdeu para todo mundo. Está comemorando até agora o título do Mineiro Cruzeiro. E o Atlético entrou em parafuso. Os dois perderam o rumo. O Internacional faz uma melhor campanha que o Grêmio fica no meio do caminho. Isso foi um baque, né? Porque seria legal ganhar o Campeonato Gaúcho. E o Flamengo, o melhor elenco aqui do Rio de Janeiro. Não chegou nem a final. E aí hoje vimos o que vimos lá. Osinho, está otimista para a quarta-feira? Boca e Palmeiras na Bombonera com transmissão Fox Sports. Muito otimista. Eu, assim, discordo de muita gente que fala que o Palmeiras não está jogando bem. O Palmeiras foi o melhor time do Campeonato Paulista. Foi a melhor defesa, o melhor ataque. Todo mundo estava elogiando o trabalho do Roger. Todo mundo dizendo que o elenco do Palmeiras era o melhor do Brasil. Todo mundo dizendo que o Roger conseguia definir uma equipe titular. Agora, eu joguei muito Palmeiras e Corinthians. E esse jogo, ele define muito o futuro. Pode ser no Campeonato Paulista, pode ser no Campeonato Brasileiro. O Edmundo também jogou esse clássico e sabe dessa rivalidade. Perder o título dentro do Allianz para o Corinthians trouxe uma desconfiança do torcedor, uma cobrança maior e interna no Palmeiras também. Dos conselheiros que o Filipão... E o Corinthians lhe lanchou. Não tem jeito. Se o Palmeiras fosse o campeão paulista, o comentário já seria outro. É verdade. Foi o melhor, arrebentou no campeonato, ganhou. Aí empatou com o Botafogo fora de casa. Empatar com o Botafogo aqui é um mau resultado. Ganhou em casa do Inter, outro time de tradição. Mas era o favorito, não era contra o Botafogo? Era o favorito. Era o favorito, mas assim, você empatou com o Botafogo, que é um péssimo resultado. Ganha do Inter, você vai para o Boca, todo mundo dizia, o Palmeiras é o time do ano. Agora, a perda do título é que nem foi falado aqui sobre o Flamengo e Botafogo. O Flamengo perdeu o título, perdeu a oportunidade de disputar o título. Veio uma cobrança em cima de um elenco que se espera muito, como o do Palmeiras também. É engraçado, João, assim, o Botafogo, por um acaso, virou time pequeno? Não. Então, assim, quando foi que a gente resolveu que jogar contra o Botafogo tem que atropelar? É. Tudo bem, o Palmeiras tem o elenco, a maior folha de pagamento do Brasil. O Flamengo tem a quarta folha de pagamento do Brasil. O Botafogo tem um time em termos de dinheiro, investimento, mais modesto. São times melhores no papel do que o Botafogo? Mas é o Botafogo. Sim. É o Botafogo. Mas são times melhores, não são? Mas acho que não está passando, não passa por aí, não. Elenco, verdade. Não acho que passa por aí, não. Passa por fazer um a zero e o Botafogo só chegar ao empate na falha individual. Porque um time tão milionário que tem Gustavo Scarpa, Guerra e Lucas Lima, três grandes jogadores. São craques? São grandes jogadores. São três grandes jogadores que seriam titulares em qualquer outro time do Brasil. E esses três fazem parte do elenco do Palmeiras para jogar. E aí você não contrata um zagueiro? Então a cobrança talvez não seja só. É que a gente acaba atacando o Palmeiras por um todo. Mas ela tem que ser individualizada no Alexandre Matos, no presidente. Tem que ter cobrança individualizada. Bom, mas assim... Porque você fala do Palmeiras. Palmeiras é instituição. Mas não contratou zagueiro, vamos dizer. Não, Zinho, estou falando de desequilíbrio. O Luan, que aqui no Vasco chegou à seleção brasileira, foi campeão olímpico, é um bom zagueiro. Qualquer time que tivesse que contratar o Luan, pôr uma boa contratação. Pouco jogou no Palmeiras, né? O Dracena... Voltou a jogar agora. O companheiro campeão no Cruzeiro 2003 já é mais veterano, mas é um baita de um profissional, um baita de um jogador. O Emerson, que saiu do Botafogo aqui... Esse aí não jogou ainda. Não jogou ainda. Já jogou? O Juninho, no Curitiba, estava voando. E inclusive com propostas de time do exterior também. É. Flamengo tentou contratar. Ou seja, não render um bom início de campeonato... Eu nem considero que eles estão jogando tão mal assim não, hein? Eu não consigo... É líder do grupo. O Palmeiras é líder do grupo na Libertadores. Eu acho uma cobrança, às vezes, um pouco exagerada. É verdade. Eu estava conversando hoje com o nosso querido Chita Verde, que voltou de férias, e ele estava pistola com o Palmeiras. É aquela coisa, né, do torcedor. Mata o Boca. Tem condições para isso. Aí vira tudo fechado. Como o Edmundo falou, o Boca vai ter que jogar diferente. Vai ter que sair para o jogo. Vai ter que tomar iniciativa. Vai dar o contra-ataque para o Palmeiras. O Palmeiras tem todas as condições de vencer. Tem sim. E como o Peçada falou, não está bem assim o Boca, não. É isso aí. PVC, você tem toda razão. O Botafogo sempre foi e sempre será grande. Certo, PVC? Certo. Grande Botafogo da Estrela Solitária, que hoje encerra a rodada do Campeonato Brasileiro. Teremos Esporte e Botafogo na Ilha do Retiro. E nós temos aí os campinhos. O Esporte está numa crise danada. Eliminado da Copa do Brasil. Não chegou na final do Campeonato Pernambucano. E levou uma pancada de 3x0 do América Mineiro. O Nelsinho Batista está sendo colocado no paredão. Temos aí os campinhos, os times. Para logo mais, Esporte e Botafogo na Ilha do Retiro. Olha aí, o Botafogo vai com o Gatito, está de volta. Marcinho, Carly, Igor Rabelo e Gilson. Matheus Fernandes, Gustavo Bochecha, Rodrigo Lindoso, Luiz Fernando, Léo Valência e Brenner. O Renatinho ainda não vai voltar, não vai participar de início aí do jogo. Agora o Esporte, o Leão da Ilha. Garoto Maiu, somente das categorias de base, vai ganhando uma oportunidade. Raul Prata, Hernando, Léo Ortiz e Sander. Anselmo, Felipe Bastos, Gabriel, Marloni. Igor e Andrigo. Esse é o time do Esporte para o jogo de logo mais. Companheiros. O Maílson deu... O Agenor saiu do time. O Magrano está machucado. E o Agenor perdeu a posição. O Agenor pediu para sair. Porque perdeu a posição para o menino Maílson. O Esporte não está bem, não é agora. O Esporte não está bem o ano inteiro. Ele perdeu o clássico para o Náutico no começo do ano 3x0. Se fazia a conta da folha de pagamento lá também, né? A folha de pagamento do Náutico é 16 vezes menor que a folha de pagamento do Esporte. Não lembro o número exato. O Esporte caiu na semifinal. O Náutico chegou à decisão contra o Central, que foi campeão pernambucano. E o Esporte teve uma temporada ruim até aqui. Tomou 3x0 na América ainda na abertura do Campeonato Brasileiro. Time, elenco, para andar, tem. Agora, desde o ano passado, muita gente que passou, muita gente, não foi um jogador só, não. O Diego Souza, que saiu de lá, saiu por causa desses problemas. O André, que saiu de lá, saiu por causa desses problemas. Havia uma promessa de... O Riccieri saiu ou está lá ainda? O Riccieri saiu e está contratado pelo Inter. Pelo Inter. Mas tem muitos jogadores do Inter que vão jogar aí. Isso. O Rodrigo. O Esporte prometeu uma estrutura que não conseguiu fazer. E atrasou o salário e mexeu no ambiente. E as coisas não ficaram boas no Esporte. E o resultado está vindo ali a galope. Ele tem que acertar a casa para o Esporte conseguir andar. O Botafogo vai jogar uma partida difícil, porque é sempre difícil jogar contra o Esporte no Recife. A mesma lógica que eu estou falando para o Palmeiras e para o Flamengo, que foram jogar contra o Botafogo. As pessoas achavam que ia atropelar o Botafogo. O Botafogo não vai para o Recife para atropelar o Esporte. Nunca foi fácil jogar contra o Esporte no Recife. Nunca foi fácil. Agora, o Esporte tem que acertar a casa para fazer uma boa campanha, porque o lugar do Esporte é na Série A. E o Botafogo, PVC, é o oposto. O Botafogo, campeão carioca, dentro da sua realidade, está tudo arrumadinho. Trabalhando dentro do orçamento, contratando bem dentro do que pode contratar. E está conseguindo resultados. Por exemplo, o empate com o Palmeiras na primeira rodada é um resultado que dá confiança. Financeiramente, o Botafogo deveria ser mais espelho para o Esporte Recife do que o Esporte ficar pensando em gastar a grana que não tem. Se o Esporte fizesse mais do que o Botafogo faz... E menos o que um Flamengo tenta fazer, um Grêmio, um Cruzeiro, um Palmeiras, o Esporte estaria... Primeiro, você não pode atrasar salário. Atrasou salário, já era. E o Esporte tem feito isso em alguns momentos. E outra, mudar de treinador. Contrataram o Luxemburgo para ser o grande projeto. O que fizeram com o Luxemburgo? Mandaram embora. Nelsinho Batista, tem história lá. Campeão da Copa do Brasil. Campeão da Copa do Brasil. Cara, tem muita história lá. Você começou o papo falando o quê? O quê? Que ele já está balançando. É, já está balançando. Hoje eu li lá na imprensa pernambucana, nos jornais lá, que caso perca hoje, ele pode rodar. Outra coisa. Infelizmente. Por que o Esporte abdica da Copa do Nordeste? Abdicou a Copa do Nordeste. Que é um sucesso. Cara, eu não consigo entender. É um sucesso. Vai abdicar de um torneio que é a casa dele. A Copa do Nordeste é uma das coisas mais legais que tem no futebol brasileiro. E não acertou a cota de participação. Mas você tem razão, quer saber. Cara, é certo. Olha, tem umas coisas que eu realmente não consigo entender. E outra. O que danou tudo mesmo foi a eliminação para o Ferroviário, né? Ah, foi. Que você fez aquele jogo com o Silva Júnior. O time está vencendo por 3 a 0. Ferroviário empata, vai para os pênaltis e elimina o time do Nelsinho. E aí depois fica fora da final do Pernambucano, sendo eliminado pelo Central de Caruaru. O golpe fatal. Aí pirou de vez. Muito bem. Queçadinha, queçadinha. Ah, não. Chegou a hora. Chegou a hora. Aliás, queçada, nesse calendário que temos de muitos jogos, de muitos eventos, eu informo ao amigo que agora temos Bolão Forte de segunda a sexta. Aqui no programa tem muito jogo. Inclusive hoje, palpite para Esporte Botafogo. Manda ver. Bolão Forte. O momento Leandro Queçada no programa. Zinho Tetra. E aí, Esporte Botafogo? É, acho que o momento, né, como já foi falado aqui de ambas as equipes, me faz acreditar mais no Botafogo. Mesmo jogando fora de casa, o Alberto está fazendo um trabalho legal, jogadores entendendo aquilo que ele quer e a pressão que o torcedor do esporte vai fazer em cima do seu próprio time. E na Ilha do Retiro, como o PVC falou, eu já joguei muitas vezes lá, não é fácil quando a torcida está a favor do seu time lá. Mas também quando eles começam a vaiar, pegar no pé dos seus jogadores, causa aquela instabilidade e o Botafogo pode tirar proveito disso. Acho que o Botafogo ganha. Botafogo ganha para o Zinho. E aí, mito dos palpites, Leandro Queçada? Estou estudando do Botafogo, fique preocupado, hein? Botafogo para mim. Geralmente sempre dá uma... Por quê? Porque eu falo que é um, sempre dá outro. Ai, que humildade do Queçada. Botafogo. Botafogo para o mito. E aí, Ed? Ah, eu vi o esporte contra o América, contra o América Mineiro e foi muito mal. Foram seis estreias, cinco ou seis estreias e um desentrosamento enorme. Não acredito que isso tenha se resolvido em uma semana. O Botafogo com seu estilo bem ajeitadinho, bem arrumado no contra-ataque, acho que dá Botafogo. Botafogo até agora, só Botafogo. E você, PVC? Empate. Empate. Muito bem. Vocês acham que eu devo dar o palpite cantando o hino ou devo poupar os espectadores dessa minha? Eu gosto, eu gosto. Cantando, né? Perfeitamente. Precisa perguntar isso? É, porque eu não sei, né? Às vezes eu posso incomodar, afastar a audiência cantando. Mas é o seguinte. Um a zero para o Botafogo, Botafogo campeão. Desde 1907. Mudou o hino do Botafogo. Antes era 1910 e agora é 1907. Então, para mim, vai dar fogão. Olha o hino aí. Hino bonito. Sobe o som. Sobe o hino. Botafogo, Botafogo. É isso aí. Campeão. Desde 1910. Não é 10 não, é 7. Então é isso. Daqui a pouco voltamos. Qual o melhor time do Brasil, hein? Corinthians ou Grêmio? E tem o duelo Fox aqui. Vamos começar só com o seguinte. Marcelo Groi versus Cássio. Esse é o nosso duelo Fox daqui a pouco. Comparando os times. Para você, qual é o melhor time do Brasil no momento? Já, já voltamos com o expediente. Tchau, foi.